Presidente, eu trago aqui hoje três assuntos rapidamente que eu gostaria de chamar a atenção do povo de Minas Gerais para eles. O primeiro deles para comemorar um dado que dá tranquilidade ao Brasil de seguir o rumo das mudanças que se iniciaram com o Presidente Lula, que é a recente pesquisa do IBOC, que consagra a Presidenta Dilma com 79% de aprovação do seu médio governar, 79%, e que de ótimo e bom dá ao nosso governo, de partidos trabalhadores e aliados, 63% de aprovação, fazendo o contraponto inverso, apenas 7% do país julga o governo da Presidenta ruim e oposto, apenas 7%. E 79%, repito, aprova a Presidenta Dilma e aprova também o seu governo. Esse índice é um índice a ser comemorado não como militante ou deputado do Partido dos Trabalhadores, mas para comemorar enquanto Brasil. É um reconhecimento do nosso povo aos avanços que o Brasil está tendo. O povo brasileiro está, portanto, satisfeito com o governo da Presidenta Dilma e com os rumos do país. E isso é o que demonstrou essa pesquisa. E duas medidas foram fundamentais para que esse alto índice de aprovação se consolidasse. A diminuição da conta de luz, onde a Presidenta mostrou que o que foi feito no passado, do ponto de vista de privatização do setor elétrico, foi um equívoco, e que nós chegamos agora em um período em que podemos, inclusive, não apenas denunciar, mas modificar o tipo de privatização e o modelo aplicado na privatização durante o governo do PSDB. E isso leva a incluir uma redução da conta de luz. Isso pesou no aspecto de aprovação da Presidenta Dilma. E o outro que diz respeito também à diminuição dos impostos das cestas básicas, dos produtos alimentícios. O que levou também, já a reflexo hoje, o jornal Hoje em Dia, publicou na primeira página, como em Belo Horizonte nós já sentimos a deflação dos produtos da cesta básica. São dados importantes. Demonstram exatamente que, ao diminuir os impostos, a Presidenta Dilma conseguiu já, em curto espaço e tempo, obter resultados. Então, por exemplo, o açúcar cristal já teve uma diminuição do preço na ordem de 4,47% de deflação. A carne dovinha, 3,65%. O café em pó, 0,68%. O sabonete, 1,52%. Os preços, deputados e deputadas, caíram em Belo Horizonte, como caíram no Brasil. Esse é o resultado que o jornal Hoje em Dia mostrou em Belo Horizonte, a diminuição do preço, com a Presidenta Dilma tendo diminuído produtos da cesta básica. Eu usei da palavra hoje, em uso, citando esse tema, para cobrar do Governo do Estado algo semelhante. Mas, infelizmente, o caminho do Governo do Estado tem sido o inverso. No caso da Luz, deputado Gilberto Abrano, o que nós vimos foi a CEMIG aumentar a CANDILUS e anunciar esse aumento em torno de 10%. A Dilma diminui em torno de 20% e a CEMIG anuncia que aumentará em torno de 10%. Poderia ser ao contrário. Como? Bastava que o ICMS de Minas, da CANDILUS, não fosse o mais alto do Brasil como é. Em torno de um sobre o outro, 42%, se for simples, 30% do ICMS. Em São Paulo, o ICMS da Luz é de 13% apenas. Portanto, aqui, nós temos o ICMS mais caro do Brasil e a conta de Luz mais cara. E isto, ao invés de ajudar a combater o processo infeccionário e a desenvolver o país e o Estado, isso reprudece Minas Gerais e traz o nosso Estado com patamares inferiores àqueles oferecidos no Brasil. A mesma coisa, deputado Andesmar, traz, diz respeito aos alimentos. Sabe que o mais alto dos alimentos é o ICMS, em Minas Gerais? O ICMS em Minas Gerais também nos alimentos, na cesta básica, é dos mais caros. Eu pensei em apresentar um projeto de lei reduzindo o ICMS, para seguir o exemplo da Presidenta Dilma. Mas nós, como deputados, não temos a prerrogativa de apresentar projeto de lei que diminua a líquida do imposto. Mas eu cobro aqui, do governador Anastasia e do PSDB, que tenham a mesma atitude de diminuir o ICMS, na mesma proporção que a Presidenta Dilma fez, e nós teríamos, portanto, uma redução muito grande que presta os alimentos em Minas Gerais. Aqui o governo de Minas faz o contrário. Anda, portanto, no sentido inverso do que anda o Brasil. Isso nós já vimos há muito tempo. Por isso, está se esgotando esse projeto em Minas Gerais, do chamado neoliberalismo, que o PSDB e seus aliados ainda aplicam no Estado em Minas Gerais, embora derretados do ponto de vista nacional. Esta mudança, deputado Andesmar, precisa chegar em Minas Gerais. E quando a gente contrapõe exemplos práticos, fica mais fácil da população entender. Tivéssemos nós um governo com o mesmo conteúdo popular que a Presidenta Dilma, nós tendo uma redução da conta de luz ainda maior e uma redução dos preços dos alimentos ainda maior. No Brasil, a Presidenta força para baixo os preços, no Estado, o governo PSDB força para cima os aumentos.